A verdadeira justiça nunca muda. Se você não é capaz de vê-la, não tem o direito de usar a armadura de ouro. Eu vou te mostrar uma coisa. Tolerado Dragão! É o seguinte. Se cantarem minhas músicas, vão poder dormir aqui. Walt não está aqui. Você está seguindo um labrador, não é um sabujo para achar um garoto que está numa jangada no meio do oceano. Você me libertou, viajante. Agora, liberte a si mesmo. Lamento informar, mas três espadas não são melhores do que uma, Zoro? Ouviu isso, caçador de piratas? O grande erro ao insultar esses ninjas e chamá-los de pirralhos. Isso fez com que o caráter do Sasuke viesse à tona. E ele é o melhor lutador. Quando você declarar o autêntico, corre o risco de estar errado. Isso não acontece se você se equivocar. Como chefe do Jeffersonian, o Dr. Goodman vai colocar a reputação do Instituto acima de todo o resto. Eu perdi tudo. E não quero perder você também. Mesmo que você consiga me derrotar, ainda restam onze tenentes. E então, claro, acima deles, treze capitães de divisão. Você teria que conseguir derrotar cada um de nós para chegar até a torre. Você não pode acreditar que vai conseguir... Tem gente que escreve livros de verdade, livros de romance e poemas. Até aqueles livrinhos idiotas que vendem em banca de jornal com os bonitões na capa. Você sabe do que eu estou falando? Você é igual a uma princesa. O inferno será melhor se tiverem mais companheiros. Andarei todos os cinco juntos para o inferno. Ao Max a mandar a bazar a dança. Antes de viajar, eu vou até a cabine policial levar e pedir dinheiro. Minha irmã, ela é prostituta número quatro de toda a Cazaquistão. Passamos uns maus bucados, mas eu jamais me darei por vencido. Insisti nas investigações e finalmente nosso esforço foi recompensado. Que maravilha! Um meio yokai ridículo como você, comprando briga com o grande yokai Gatenmaru. Esse é o primeiro cara que você namora em dez anos com quem eu consigo falar numa boa. E eu não quero que você cometa com ele os mesmos erros que cometeu comigo. Eu estou tentando... Kiva, fique aqui garoto. Ele é o melhor sistema de alarme. Além do mais, o Striker vai amar a companhia. Quem é que manda? O alço, o corpo e o galinho. Pelo pedaço de aço. Se trabalhado, vai poder fazer um estrago com ele. A questão é quem você está afim de machucar. Deixe que eu me reapresente. Eu sou do exército de alto sangue. Meu nome é Visão de Águia, comandante da NSX. Escuta, eu sei que já falou sobre isso com o detetive Sub. Mas se incomoda... Nossa, Edward, há quanto tempo! Nossa, você cresceu, hein? Eu mesmo tenho sangue chubaliano em minhas veias. Mas minha avó, meu pai e até mesmo minha esposa são de nações diferentes. Tenho essa cor de pele e olhos, porque puxei mais para o sangue do meu olho. Eu sou o filho do sol! Kamenreider Black! RX! É, eu normalmente fico até o fim também. Tchau. Podem ir agora. Se quiserem. Ou já. Tchau. Tchau. Tchau.